A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou Rosa Julieta Bila Macuacua. Nasci em Chibuto no dia 28 de março de 1958. Assim, já tenho 61 anos. Vem a Maputo ainda criança porque nasci em Chibuto, mas sempre os meus pais estavam a vir para cá. Minha mãe ia para Chibuto, meu pai ia trabalhar aqui. E comecei a trabalhar em 1978. Entrei como... Como chamávamos? Auxiliar de limpeza. Auxiliar de serviço. Então trabalhei durante algum tempo. Quando viram a minha flexibilidade aí, então... Estavam a precisar de mais uma bilheteira aí no cinema Gelo Vicente. Então me disseram que a Rosa podia ficar ali para aprender com a bilheteira. Então, eu de manhã entrava, fazia a limpeza. Depois da limpeza, nos escritórios, depois tiramos no balcão, depois plateia, limpar a casa de banho, o quê? Depois ver que está aquilo ali quase pronto. Então, depois da hora do almoço, era só entrar para limpar suas cadeiras já com pano. Para limpar as cadeiras, tirar poeira. Porque já estava tudo limpo lá no chão. Então, depois disso aí, ia na bilheteira, para aprender com a bilheteira que estava lá a trabalhar. Ficava lá pelo menos até 19. Fechava em 18 para retornar às 19. Então, depois de algum tempo, fiquei mesmo bilheteira efetiva. Quando saí dali, fui trabalhar no cinema Scala, com uma senhora, dona Felizmina. Fiquei com ela lá. Ainda estava me ensinando, porque eu ainda não tinha a prática de trabalhar bem com os bilhetes, a marcação dos lugares aí. Quando saí dali, vim para o cinema dos Continuadores, aqui. De vez em quando ia fazer folgas em outras salas, em outros cinemas. Ia para o cinema São Miguel, o cinema Olímpia, o cinema Charlot, o Gil Vicente e o Madjede. Fazer folgas de outras bilheteiras que estivessem assim de folgas ou de feiras. Por isso, todas as salas de cinema, a gente sempre andava. Não há nenhuma sala que a gente não conhecia. Vendi bilhetes para o filme moçambicano. Aquele filme O Vento Sopra do Norte. Eu vendi bilhetes para aquele filme ali, no cinema África. Tínhamos lugares reservados para os dirigentes. Sempre tínhamos que deixar umas vinte cadeiras. Pelo menos uma fila de dez cadeiras. Dez cadeiras embaixo, dez em cima. Um barcão também. De repente chega um ministro que quer assistir o filme. Esses aí não pagavam o bilhete. Era só recebido com o gerente dirigir naquele lugar, que é o lugar dos dirigentes. Esses aí não pagavam. Depois tínhamos também alguns lugares que guardávamos para os nossos colegas. Esses que trabalham nos cinemas, mas porque sempre distribuíam aquilo ali. Covides. Pertenciamos ao mesmo ministério. Então todos esses. Mas também tínhamos que ter pelo menos uma fila para darmos os nossos colegas do cinema, do rádio, do ministério. Por exemplo, o bilhete era 41 de Balcão. Da plateia são 35. Você dá bilhete de 40 meticais, depois ainda volta a lhe dar 5 meticais de troco numa de que já deu bilhete da plateia. Mas já quando faz as contas, o dinheiro vai faltar. Quando falta, você tem que entrar já com o teu bolso. Não podia fazer as contas e dizer falta, porque preenchíamos a mapa aí. Vendi tantos bilhetes da plateia, tantos bilhetes de estudante, tantos bilhetes de Balcão, depois somar. E fazer a respectiva mapa de... a selagem aí. Tinha dinheiro que ia para o Instituto Nacional, para as finanças, para quê, 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 quê. Eu sempre vivi no Chaquina, andava de macho-bomba e de 26 nessa altura. E quando já mudei, já para aqui, também dava tempo para ir à casa. Então, nos dias que tinha a sessão de meia-noite, é quando já houve problemas, porque outros já andavam apanhando bandidos pelos caminhos, as que moram no... por lá na Caniço, aonde macho-bomba, mas para lá já não havia macho-bomba nessa altura. Então, entraram em acordo a administração dos cinemas com o Instituto Nacional de Cinemas. Então, nesses dias assim, já... o Instituto disponibilizou alguns carros para depois da sessão das 23 e 45. Então, essa sessão terminava já para uma, duas, principalmente esses filmes indianos, que demoravam muito. Outros demoravam duas e meia. Então, os carros já estavam na espera para nos dar boleia. Para quem não tivesse boleia, quem não tiver boleia, ou morassem perto da casa e apenas... sempre tinha já boleia para levar para casa. Eu trabalhei no cinema durante 16 anos, até que chegou essa altura de eu sair.